Item 7, processo 48.522.64.2010.73 Recurso administrativo interposto pela empresa CEMIG Distribuição SA em face do alto de infração número 18 de 2011, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de infrações relacionadas ao cálculo dos índices de continuidade em 2008 e 2009 e ao correspondente crédito de compensação a consumidoras. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação. Mediante o alto de infração 18 de 2011, a SFE aplicou à CEMIG penalidade de multa de R$ 16.585.864,15 em função de infrações relacionadas ao cálculo dos índices de continuidade em 2008 e 2009 e ao correspondente crédito de compensações a consumidores. Em 4 de abril de 2011, a CEMIG apresentou um recurso em juízo de reconsideração. A SFE reduziu a penalidade de multa para R$ 11.478.761,16. Em atenção à consulta formulada em 26 de janeiro de 2012, a SFE emitiu o memorando 98 de 2012 ao relatório. Procuradoria. A testação oral será feita pela doutora Tatiana Guimarães, representante da CEMIG. Bom dia, senhores. A intenção da CEMIG, nesse caso, é fazer um esclarecimento de três pontos que foram colocados, inclusive, no nosso recurso e entendemos que ainda existem questões a serem esclarecidas. O primeiro ponto, pode passar? Trata-se do entendimento do conceito de situação de emergência e dia crítico, constante no artigo 7 da resolução 024, a época da vigência da questão. Bom, relembrando um pouquinho, na revisão da 024, houveram discussões em torno da inserção do dia crítico, do conselho de dia crítico e no entendimento de que eram passíveis de expurgar interrupções associadas com a extrapolação da capacidade operativa das distribuidoras. Inclusive, no relato do... no voto do relator da revisão de 024, a época que culminou na aplicação da 175, desculpa, 177 em 2005, é o entendimento de que as interrupções deveriam entrar, deveria haver essa possibilidade de expurgo de interrupções associadas com dias críticos, dias em que caracterizaram situações de emergência, em que... e associado com eventos atípicos na rede elétrica, e que extrapolavam a capacidade operativa das distribuidoras. O interessante é que, quando foi publicada a revisão da 024, o artigo 7º, ele citou... Desculpa, eu vou voltar aqui, está meio fora de ordem, mas a definição do artigo 3º foi a seguinte, para interrupção em situação de emergência, aquela interrupção motivada por casos fortuito ou força maior, a ser comprovada documentalmente pela concessionária de distribuição. E, no dia crítico, a definição constou no artigo 3º, e era o dia em que a quantidade de ocorrências associadas à interrupção em situação de emergência, ela fazia remetir à situação de emergência, mas, no artigo 7º, não havia as exceções associadas com o dia crítico. A CMGD, na ocasião, ela tentou, na aplicação da 024, o entendimento que nós tivemos é que poderia se haver a exceção, a exclusão de interrupções associadas com situação de emergência. O que nós fizemos foi caracterizar as interrupções, esse procedimento que nós vimos aos fiscais, na época da fiscalização, que culminou nesse alto de inflação, foi associar aquele dia crítico, mas a interrupção em situação de emergência, ela estava contida no dia crítico. Ou seja, só se expurgaram interrupções associadas com situações de emergência, com eventos da rede elétrica, que extrapolaram as condições operativas do sistema. Pode passar para o próximo. O que nós fizemos para provar a interrupção, as interrupções que estavam caracterizadas como situação de emergência, fizemos dossiê daquelas interrupções. Então, o que foi apresentado para os fiscais, na época, foram dossiês que continham laudo meteorológico, com situações de adversidade atmosférica, registros de mídias disponíveis no dia do evento, da ocorrência, relação das interrupções expurgadas, gráfico da apuração diária do DEC, ou seja, a gente acompanha mensalmente o DEC do dia, e a gente vê que os dias em que houveram interrupções acima do normal, a gente guarda isso também no dossiê. E, enfim, o que a gente está querendo chamar a atenção é que, na documentação, na situação de emergência, não associa que a situação, as distribuidoras devem caracterizar a situação de emergência, mas que não é necessário ter DEC de calamidade. Isso que não ficou, é o que estava na resolução à época. E essa é, a gente está entendendo que nós estamos falando a mesma linguagem, mas não existe exigência de DEC de calamidade para ser catalisada a situação de emergência. O próximo item que gostaríamos de esclarecer, pode passar, por favor, diz respeito, bom, aqui eu só estou fechando, porque, posteriormente, a ANEL aprimorou a resolução, esclareceu essa questão, em relação à questão da prática de expurgar o dia crítico, e foi com a revisão do Prodiche. O próximo item, diz respeito ao calco das compensações dos indicadores individuais. Na época, também, da revisão da 024, após a publicação da resolução, ainda houveram algumas necessidades de esclarecimento, e um dos pontos que não ficaram muito claros foi o que diz respeito à metodologia da compensação dos indicadores individuais. O que aconteceu? Houveram questionamentos, questionamos a SRD, inclusive, alguns agentes, a CEMIGD questionou, a BRAD questionou, e a SRD disponibilizou uma nota TECA 057, que continha o seguinte, no item B, que quanto às metas mensais de que o FIC tiverem sido violadas no período de apuração trimestral ou anual, as compensações referentes ao período trimestral ou anual devem corresponder à diferença dos montantes calculados para essas compensações e os montantes mensais já acreditados aos consumidores. O que a CEMIGD fez? Portanto, no sentido de que não havia um exemplo e a fórmula não estava disponível na 024, foi aplicar o que estava sendo colocado como a referência mesmo, com a fórmula, que inclusive essa nota técnica tinha essa fórmula, e que, posteriormente, ela entrou no Prodista acertando e tirando essas dúvidas. O que a gente entendeu, que entendíamos na época que foi um documento oficial, portanto, é o que foi usado. E o terceiro ponto que gostaríamos de reforçar, pode passar, por favor, é no que diz respeito ao acesso aos fiscais, que culminou na N5, ali está meio apagado, gostaríamos de reforçar que não houve, em momento algum, acesso dos fiscais aos sistemas de informática da CEMIG a documentos ou o que pode ter culminado na penalidade, na não conformidade N5, até buscando o entendimento que, posteriormente, a SFE deu, ela reforçou que a CEMIG-D, os colaboradores da CEMIG-D, não se negaram, em momento algum, a prestar informações requeridas. E o que aconteceu é que, na filosofia de disponibilizar informações, utilizámos a nossa força de trabalho. E os fiscais da ANEL não tinham acesso direto às senhas de consulta que, na ocasião, se faria necessário para consultar SAP e CCS. Por política de segurança e informação, posteriormente, após essa fiscalização, a CEMIG reveu essa política e fizemos, hoje nós temos perfil específico para auditoria e fiscalização que dá acesso, tanto que a fiscalização seguinte, a essa aí, os fiscais já tiveram acesso direto, com um perfil específico para eles, e que só foi possível mediante um trabalho também da nossa equipe de informática. Então, gostaríamos de reforçar que esse ponto aqui foi uma questão de entendimento também. Até, reforçando o nosso pedido, com relação a esses três últimos pontos, esses três pontos, que a diretoria reavalie as colocações e reavalie, inclusive, a penalidade colocada para as três, essas três não conformidades. Obrigada. É isso. Procuradoria. No manejo recursal, não houve questões jurídicas inovadoras a suscitar uma análise específica da Procuradoria. Nesse sentido, vale destacar a opinião reiterada da Procuradoria pela aplicação da regra do dia crítico mais benéfica aos casos anteriores e, no mais, destacar a presunção de legitimidade da decisão constante do juiz de reconsideração da SFR. Senhores diretores, a não conformidade 1 foi lavrada em razão do expurgo de interrupções consideradas ocorridas em dias críticos. À época em que foi feito esse expurgo, não havia resolução 345, que prevê o expurgo ocorrido em dia crítico, de interrupção ocorrida em dia crítico, mas eu acompanho o entendimento da Procuradoria no sentido de que a nova penal mais benéfica nesse caso de DEC e FEC, em que não há repercussão sobre o consumidor, uma vez que aqui não se cuida de DIC-FIC, que é utilizado para a base de cálculo, para cálculo das compensações, eu entendo que devemos retroagir na nova penal mais benéfica e, em reforço, cito, além do parecer da Procuradoria, lição doutrinária e também precedentes da própria diretoria em dois casos, na verdade, três, da diretora juíza, que eu cito nos itens 10 e 11. Item 10 é, eu cito os precedentes de Itamaraty e Coteminas e, no item 11, um precedente da Tractibel. Em todos eles, houve a aplicação da norma administrativa penal mais benéfica, administrativa punitiva mais benéfica. Encaminhei o dossiê que foi mencionado de tentação oral para a SFE, para que a SFE avaliasse se de fato estariam comprovadas as interrupções ocorridas em dia crítico e, analisando esse dossiê feito pela SEMIG, a SRE entendeu que parcialmente havia comprovação e, portanto, a não conformidade 1, ela seria reduzida de 1.979.513,12 para R$ 442.129,20. Menciono também que há dois precedentes da diretoria em que nós não fizemos a... não aceitamos a retroatividade da resolução 3.45 de 2008, mas, assim, não fizemos uma vez que não estava comprovada pela concessionária a ocorrência do dia crítico. A resolução 3.45 ela estabelece no seu artigo 7º parágrafo 2º que a concessionária deve comprovar isso em relatório e a SEMIG conseguiu comprovar à luz do que estabelece o artigo 7º parágrafo 2º da resolução. Portanto, eu acolho aqui o argumento da SEMIG parcialmente para entender que a não conformidade deve ser reduzida conforme cálculo realizado pela SFE. Em razão da não conformidade 1 ser reduzida, cai, por consequência, a determinação 1, determinação essa no sentido de que a SEMIG refizesse os cálculos dos indicadores de DECFER, que a SEMIG tinha parcial razão em sua insurgência contra a não conformidade 1, por essa razão não cumpriu a determinação D1 e assiste a razão a SEMIG ao não cumpri-la, uma vez que a forma como a SFE determinou que ela refizesse o cálculo não era adequada, uma vez que era possível sim proceder ao expulgo de dia crítico. Em relação às não conformidades N2 e N3, a SEMIG argumenta que a sua forma de cálculo estaria em harmonia com a nota técnica emitida pela SRD e a nota técnica que foi mencionada em sustentação oral. Ocorre que, conforme, estou no item 19, ocorre que, conforme já apontado pela SFE, a alegação da SEMIG não justifica sua conduta, pois as notas técnicas são documentos de uso interno da ANEL e não existindo harmonia entre uma resolução normativa específica e sua respectiva nota técnica, prevalecem os ditames contidos na resolução. Então, essas não conformidades 2 e 3 que embasaram as compensações por violação dos limites de DIC, FIC e DEMIC em 2008 e 2009, eu proponho que elas sejam mantidas uma vez que o cálculo foi feito em desacordo com o que disposto na resolução específica. As determinações D2 e D3 que guardam relação com a não conformidade 2 relativa aos cálculos de DIC, FIC e DEMIC, eu proponho que elas sejam canceladas à luz do que decidimos em casos recentes, um da relatoria do Dr. Romeu, outro da relatoria do Dr. Edivaldo, que nós entendemos que nesses casos específicos de pagamentos a consumidores, a determinação não poderia ser feita antes do julgamento final pela diretoria ou no alto de infração caso não houvesse recurso. Então, em linha com os precedentes dos casos ampla e excelsa, ampla de relatoria do Dr. Romeu e excelsa da relatoria do Dr. Edivaldo, eu estou propondo o cancelamento das duas penalidades por descumprimento das determinações D2 e D3. Compensação fora do prazo é a razão da não conformidade 4, a conduta está caracterizada, a conduta infratura, a CEMIG não logrou demonstrar que essa conduta não estava configurada e por isso eu proponho a manutenção da não conformidade 4. Em relação a não conformidade 5, impedimento ao livre acesso aos sistemas de informática que foi objeto da sustentação oral, a SFA em juízo de reconsideração já reconsiderou o valor da penalidade que foi reduzido de 6.200.482 para 1.094.379 reais. De fato, houve um impedimento de acesso aos sistemas de informática, esse impedimento ficou caracterizado, mas ele não impediu a fiscalização, a razão pela qual a SFA então reconsiderou o valor da penalidade. Em relação à dosimetria não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que ela observou as quatro condicionantes fixadas na resolução normativa 63 e foi feita com base em um quadro que a gente já conhece da SFA que pondera todas aquelas condicionantes. No final do voto, no item 29, eu apresento um quadro e esse quadro tem em cinza as não conformidades cujas penalidades eu proponho que sejam canceladas e em branco aquelas que estão mantidas. De maneira que no valor só observa que em relação a não conformidade 5, ela está em cinza, mas ela não está sendo cancelada, mas apenas revista tal qual a não conformidade 1 também não é cancelada, mas apenas revista. As não conformidades 2, 3 e 4 são mantidas tal qual aplicadas pela área. Passo então o voto. Disposto e considerando que consta o processo 48.500.002.264 de 2010, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CEMIGD a fim de reduzir a penalidade de multa aplicada por meio do auto-infração 18 de 2011 da SFA de R$ 16.585.874,15 para R$ 3.388.891,14. É o voto. Quem em discussão? Um comentário que eu gostaria de fazer em relação realmente a essa questão do dia crítico porque a situação está bastante crítica mesmo a gente está trabalhando a área está com a encomenda trabalhando isso que a pior coisa que pode ter tanto por lado regulador por um fiscal e também por um agente regulado é não ter claramente definido alguma metodologia algum critério de apuração e é o que acontece com essa norma e nós enfrentamos tínhamos que fazer algumas mudanças de emergência por exemplo quando era definido o dia crítico tinha a primeira definição que tinha que contar ali a partir do momento que eu colocou se aconteceu um desastre natural às 11 horas da noite então o dia crítico era só até meia noite e acabava era o primeiro problema que ia se prejudicar muitas empresas mas por outro lado também não tinha um prazo de terminar então ter um evento digamos assim não convencional qualquer é um evento natural muito grave mas também não tinha prazo se o consumidor ficasse lá cinco dias interrompido estava tudo contado com um evento causado por um dia crítico também não era razoável então a gente já tacou esse problema mas a própria caracterização e está correta a colocação feita pela sustentação oral de que não tem realmente na norma não está explicitado claramente qual a documentação por exemplo que tem que ser apresentada e nem a exigência de um decreto de calamidade pública não dá também e a gente vê essa dificuldade quando está em uma área cinzenta todo mundo acha que chover é um dia crítico chuva faz parte do processo natural e mesmo chuva pesada agora você tem alguns eventos naturais que fogem ao controle um padrão normal de acontecimento que pode ser considerado ou então considera que motorista motorista mal motorista também é calamidade pública ou não sei o que é até uma calamidade pública mas não dá para a gente desconsiderar um evento de que o cara bateu no poste ou interrompeu a rede porque um motorista alguém que dirigiu bêbado aí é uma exceção isso tem que fazer parte também das regras então a gente está acho que a área já está trabalhando e tenta propor realmente condições bem mais objetivas que a gente possa caracterizar isso e não ficar aí com essas dúvidas todas que gera ações também de fiscalização que depois acaba modificando com justificativa para um lado ou para o outro então é muito ruim isso então esperamos a gente resolver melhorar pelo menos bastante essa questão dessa resolução nossa aí desse tratamento de dias críticos ok, em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de tudo e decidiu por conhecida parcial provimento da coisa depois pela semilistribuição afim de reduzir a qualidade de multa aplicada o medalh de fração 18-2011 levado pela SFE de 16.535.864 para 3.388.891,14 centavos